Olá, tudo bem com vocês? Eu sou o Yuri Belchior, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Se você está chegando agora por aqui, já se inscreve, já deixa o seu joinha, já também ativa o sininho para você receber todas as notificações e não perder nenhum vídeo do nosso canal. Bom, no vídeo de hoje nós vamos continuar uma resenha um pouco mais extensa e detalhada do livro Raízes do Brasil, do Sérgio Buarque de Holanda. Se você está chegando agora, não tem problema, vou deixar aqui no card o link para você assistir a primeira parte, se você quiser fazer isso antes de prosseguir com esse vídeo, ou se você quiser continuar assistindo esse vídeo e depois ir para o outro vídeo, vai dar o link aí para você e você faz do jeito que você achar melhor. Bom, vamos passar um pouco, o que a gente viu no vídeo anterior foi sobre como o Sérgio entendia que aquela região específica da Península Ibérica, daqueles países, como eles eram uma zona fronteirista da Europa, qual era a cultura deles, que já se opunha um pouco em relação à cultura do restante do continente, e seriam esses povos que viriam aqui para a América nos colonizar. Então, a gente ia receber um pouco desse DNA cultural, se é que a gente pode falar assim. No capítulo seguinte, essa ideia de zona de fronteira, todos aqueles aspectos culturais que a gente falou, vão ser muito importantes. Por quê? O Sérgio vai falar sobre dois conceitos, e ele gosta de fazer esses pares de conceitos, que vão ser muito importantes para a gente conseguir compreender essa nossa formação, da nossa psique, da nossa alma enquanto povo brasileiro. Antes da gente abordar especificamente esses dois conceitos, vamos pensar um pouquinho sobre a colonização? Vocês lembram lá das aulas do ensino médio, do ensino fundamental? Se você agora está estudando agora, nesse momento, o ensino médio, a colonização brasileira, a colonização brasileira se deu de uma forma muito particular, porque os portugueses chegam em 1500, mas começa a vir gente para cá mesmo, para poder fazer uma colonização a partir de 1530. Uma colonização mais hard, mais pesada mesmo, a gente pode falar, só começa com o ciclo do ouro, já no século XVIII. Então, é uma colonização lenta, um pouco desorganizada, desinteressada, até branda, mole, se a gente pode usar as palavras que o Sérgio usa, para poder falar da nossa colonização. Entretanto, apesar de ter essa característica particular, quando a gente articular agora esses dois conceitos, a gente vai poder entender muito como as coisas se deram por aqui. Bom, então vamos abrir um parêntese agora, para a gente entender esses dois conceitos. Que conceitos são esses? Os conceitos são a ideia de trabalhador e de aventureiro. Segundo o Sérgio, os homens podem se organizar em sociedade, no mundo, seguindo esses dois padrões, do trabalhador e do aventureiro. O trabalhador é aquele que alcança os objetivos, mas antes ele pensa nos obstáculos, tem que trabalhar metodicamente, se esforçar continuamente, para poder merecer alcançar aquele objetivo. Talvez merecer, porque ele considera os obstáculos, ele acha que precisa haver uma cooperação metódica e tal. O aventureiro não. O aventureiro ele se lança. Ele antes contempla o fim do que o meio. Ele simplesmente acha que o mundo faz parte da personalidade dele. Lembra que a gente falou sobre o culto, do eu, do personalismo no vídeo anterior? Pois é, o aventureiro ele vai ser favorecido por isso. É muito importante a gente colocar uma coisa aqui. O trabalhador e o aventureiro, eles são diferentes, mas eles não são opostos um do outro. O oposto do trabalhador seria mais ou menos o pequeno rentier, o rentista, que não quer trabalhar e quer conseguir, através de uma certa segurança, ele vai ter um ganho pequeno, gradual, mas esse sim vai ser o oposto do trabalhador, que não vai executar uma tarefa. Ele vai querer ter esse ganho, mas ainda assim um ganho que está dentro de uma espera, de um contrato social, alguma coisa que a gente pode falar assim, não vai ser fora da lei. Ele não vai querer muito esforço. Ele vai ser um rentista mesmo. A gente pode entender como rentista. Sabe aquela pessoa de aluguel e só está satisfeita com aquilo? É mais ou menos isso. Agora, o aventureiro, o oposto do aventureiro, não é um trabalhador. O aventureiro, ele se lança, ele faz um esforço. A diferença é que ele não demora, ele não fica refletindo como ele vai fazer aquilo, como ele vai alcançar. Até o Sérgio coloca um depoimento de alguém da época, que os portugueses, eles iam mais fácil fazer um navio para poder vir para o Brasil, do que pegar um cavalo e ir para Lisboa. Isso ilustra bem. O aventureiro, ele então, ele só se lança ao mundo e assume os riscos e vai fazendo. Sem método, vai fazendo. O oposto do aventureiro seria o vagabundo. Aquele que é fora da lei mesmo, vigarista. Que dribla as pessoas, que vai sem método também, mas que dribla as pessoas para poder conseguir o seu fim. Então, o aventureiro, ele não é necessariamente uma pessoa fora da lei. É o seu oposto, que é o aplau, ou fora da lei. Tá bom? Feita essa distinção, agora a gente vai poder pensar muito mais como que esses conceitos se articulam. Porque, segundo o Sérgio Buarque de Holanda, na nossa colonização, predominou, e não só na nossa, na espanhola também, predominou o estilo aventureiro. Foi uma coisa feita, meio ali, de qualquer jeito, ao sabor do vento. Mas isso não foi necessariamente uma coisa ruim. Porque se o aventureiro, de alguma forma, ele se lança e assume riscos, e vai fazendo uma coisa meio sem método, ele também tem um grande benefício, que é a plasticidade. Ele consegue se articular ali com os obstáculos que ele encontra pelo caminho, e dar um jeito, fazer uma gambiarra, dar um jeito e fazer como a água, contornar os obstáculos que tem pelo caminho. Então, o aventureiro não é uma coisa necessariamente ruim. Ele tem um ônus, que é essa falta de organização, de racionalização da vida. Então, isso é uma coisa muito importante para a gente levar em consideração de como foi feita a nossa colonização aqui na América. Bom, agora a gente pode discorrer um pouco, sobre como que se deu a nossa colonização aqui, para a gente observar esse conceito do aventureiro acontecendo na prática. Porque só falar que algo foi desorganizado não adianta, né? Eu tenho que mostrar para vocês que isso aconteceu. E o Sérgio faz isso muito bem. Ele articula o conceito, depois ele aplica, digamos assim, esse conceito na realidade da colonização, e mostra como que ele funciona para poder descrever e explicar aquela realidade. Então, se a gente parar para pensar que o português, ele vem com esse espírito aventureiro, e isso vai dando uma certa plasticidade, resiliência mesmo diante dos obstáculos, a gente vê isso na prática. Olha, ele tentou recriar aqui, na América, na Colônia, no Brasil, os meios de vida que ele tinha lá na Europa. Mas se ele não tinha como comer um tipo de pão, ele fazia outro. Se não tinha como fazer uma coisa, ele fazia outro. Mas ele tentava meio que emular, na verdade, para poder recriar mais ou menos aquele meio de vida que ele tinha. E ele faz isso de todas as formas possíveis. Por exemplo, na plantação de cana-de-açúcar. Não tinha cana-de-açúcar lá em Portugal, mas ele já tinha experiência, na Ilha Madeira e em outras ilhas do Atlântico, em usar negros da Guiné para poder fazer o trabalho. E foi assim. E é assim que eles fazem no Brasil, fizeram no Brasil, durante esse período colonial. Outra coisa muito importante é a falta de uma arquitetura também social no sentido de preservar a raça. O português nunca teve muito orgulho de raça. O próprio Portugal já era um país com um grande contingente de oxigenação. Então, aí eles vêm para cá, eles começam a se misturar com o índio, com o negro, e vai ficando uma população insigenada mesmo. Então, não tem como muito estabelecer uma certa distância entre brancos, índios e negros pelo quesito racial, não. Já com essa e essa mistura vai acontecendo muito forte. A diferença é que os casamentos com os índios, portugueses com índios, eram menos mal vistos do que, por exemplo, de portugueses com negros. E principalmente depois que o índio foi liberto, entre aspas, bem entre aspas, que foi uma liberdade tutelada, e a gente sabe que foi terrível o que fizeram com os índios aqui, fazem com os índios aqui até hoje. Mesmo que eles fizeram libertar os índios, vamos colocar assim, apesar disso, e o índio depois foi colocado pelos escritores românticos num lugar de sacralidade, como se ele fosse o genuíno da terra e tal, apesar disso, com o negro, a coisa foi um pouquinho diferente. Porque, como o negro continuou vinculado à escravidão, fazendo trabalhos que depreciavam a pessoa, o negro não vai ter aquela aura que o índio vai adquirir para os colonos posteriormente, claro. Mas o índio vai meio que ser protegido de alguma forma, coloca bem relativa o significado dessa palavra proteção, e o negro não. O negro, como é desenvolver os trabalhos que eram mais infames, que eram os trabalhos mais baixos, a gente pode chamar de black jobs, de alguma forma, negro jobs, eles não podiam nem assumir algumas funções públicas. E isso era muito curioso, porque até algumas gerações, mesmo quando ocorria a miscigenação, até algumas gerações ficava meio estigmatizado por causa da escravidão, porque a escravidão roubava toda a dignidade da pessoa. Isso é muito importante da gente ter marcado. Uma das consequências de todos esses fatores, dessa baixa reputação de alguns trabalhos, que vai ter uma pequena, uma baixa organização mesmo do mundo do trabalho. As pessoas desempenhavam funções que não era bem o que ela estava apta a desempenhar, então ela tinha um ofício que tinha vaga, ela ia fazer aquela vaga. Por exemplo, você achava no mesmo estabelecimento comercial coisas de ferreiro quanto coisas de farmácia, sei lá, coisas que o boticário vendia. Então era uma grande gambiarra. Sabe aquele armazém que você vê de cidade do interior que vende tudo? Vende galinha, periquito, remédio, furadeira? É meio que aquilo. Você vê que as temporalidades elas são muito espaciais. Alguns lugares do interior, do Brasil até hoje, concentram isso. Era mais ou menos isso. Você tinha uma falta de organização no mundo do trabalho. e também o espírito aventureiro ele se prestava para essa falta de organização. Por quê? Ele não queria trabalhar aquele ofício com disciplina para poder desenvolver e se tornar um artesão qualificado para aquilo. Tinha uma vaga e ele ia lá fazer se tinha outra coisa ele mudava para outra coisa. Isso trazia uma certa indisciplina no mundo do trabalho. Além disso, essa indisciplina no mundo do trabalho e a questão até da própria falta de método do espírito aventureiro ela pode se verificar em como as pessoas se associavam também no mundo do trabalho. Porque uma das consequências tanto da escravidão quanto dessa forma que foi instituída as culturas de cana-de-açúcar etc. no Brasil elas deixaram marcas muito fortes. Por quê? As pessoas se associavam muito mais por um afeto do que por um meio. Então não existia uma cooperação entre os setores empreendedores do país. As pessoas se associavam muito mais eu vou ali socorrer meu vizinho da fazenda porque eu estou precisando que a gente ajude lá para poder derrubar uma lenha. Muito mais no sentido de ocasionar um benefício que a gente chama de presteza do que pensar em uma cooperação. Não vai ser uma lenha que vai ser dividida para todo mundo nós estamos precisando dessa lenha para fazer alguma coisa que vai ser bem para um bem comum vamos falar assim. Então isso é uma marca muito forte grava bem esse outro par de conceitos aí você vai vendo que o Sérgio gosta de trabalhar com essa ideia de pares de conceitos. Cooperação e agora em oposição a presteza a cooperação seria todo mundo se articular se juntar para um bem comum para um benefício que seja útil para todo mundo racionalizado e tal. A presteza não não interessa o trabalho que for ser feito eu vou lá para poder causar ou ocasionar um benefício para o outro. Isso as consequências disso é que vão surgindo já se configurando uma certa irracionalidade um afeto um ser que é muito mais dado ao coração do que necessariamente ao pensamento a razão ao cérebro que é muito mais dado ao fígado ao avô que ele está precisando de mim e isso a gente vai ver que depois alimenta o que a gente pode falar que é o favorzinho que depois muito futuramente quando a gente for tratar do homem cordial pode pensar ainda a questão da corrupção bom esse era um dos assuntos que eu queria tratar com vocês nessa segunda parte como eu disse eu estou fazendo uma leitura um pouco mais detalhada dentro do possível porque são muitos assuntos que o Sérgio Guar de Holanda aborda em seus capítulos então nem sempre dá para falar tudo mas dá para trazer alguns que eu acho mais relevantes para poder compreender a leitura dessa obra que é um clássico que é muito importante o que você achou desses conceitos que foram apresentados você acha que o aventureiro ele tem alguma relação com a nossa cultura hoje com como você vê o ser brasileiro hoje você acha que por exemplo essa característica dele ser meio uma ave de rapina de chegar e pegar as coisas alcançar não importa o meio você acha que tem alguma relação com algum setor da nossa sociedade alguma das classes sociais a elite brasileira por exemplo você acha que ela é muito organizada para um bem comum ou que ela é mais interessada nos seus próprios interesses e como a gente vê o brasileiro agindo não só da elite mas a classe média por exemplo você acha que a classe média é organizada para um bem comum saindo dessa forma de pensar dividida pelos setores da sociedade você acha que o brasileiro em geral hoje ele tem traços desse aventureiro você acha que dá para poder mudar para o trabalhador como a gente poderia mudar ou ser um pouco mais trabalhador que aventureiro é interessante pensar como a gente poderia aplicar esses dois modos de vida que o Sérgio elenca como se fossem tipos ideais ele traz isso de uma tradição bem vebeliana mesmo na nossa vida hoje então esse é o propósito de fazer uma leitura mais detalhada espero que você tenha gostado do vídeo não esqueça de deixar o seu like de se inscrever no canal ativar o sininho para receber as notificações no próximo vídeo nós vamos falar continuar falando sobre a terceira parte do livro do Sérgio White de Holanda Raízes do Brasil muito obrigado a todos vocês valeu